Pensamos em parar. Mas o Senhor quer uma palavra pra você nesta noite. Não desista. Não pare. Desiste o controle. Posso falar? Não pare. Não pare. Deus está no controle. Você é feliz? Você não pode desistir agora. Lembre de tudo o que você passou. Até chegar aqui. Você não pode desistir agora. A falta de um pouco de milagre acontecer. Você não pode desistir agora. Não pode ser mais bom de que o meu bem. Você não pode desistir agora. Não pode desistir agora. Não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Vim de Deus, nasceu a tarde Vim de Deus, nasceu a tarde Vim de Deus, nasceu a tarde Ei, só os vencedores do Unipíquia são três Vim de Deus, nasceu a tarde Não pare, não pare, não pare Não pare, Deus está no controle Não pare, não pare Vim de Deus, nasceu a tarde Não pare, não pare, não pare Só os vencedores do Unipíquia são três Você é maravilhoso É maravilhoso